Olá! Nos vídeos anteriores, nós vimos como converter um sinal analógico para uma sequência de números, através de técnicas como a PCM, por exemplo. Agora nós vamos navegar um pouco mais a fundo nos sistemas digitais. Observemos inicialmente aqui um diagrama de um sistema de comunicações digitais simples. Temos que uma mensagem analógica, um sinal, passa através de um codificador de fonte, que vai gerar uma sequência de números. Esses números podem estar representados em um sistema de numeração como binário. Isso pode ser feito através da técnica PCM, por exemplo. A partir de então, nós temos outros elementos que vão surgir. Inicialmente, nós temos a modulação em banda base. Podemos ter a modulação com portadora e temos alguns outros elementos que podem ser necessários, como, por exemplo, o multiplexador, quando temos vários sinais e queremos combiná-los. Esses sinais são transmitidos através de um canal de comunicação e, como veremos adiante, nos sistemas digitais há a possibilidade de regenerar esses sinais a partir de uma determinada distância, a fim de que os sistemas alcancem distâncias maiores. Então, já vimos a função do codificador de fonte, que vai gerar uma sequência numérica, possivelmente em um sistema com binário. Nós ainda temos a modulação em banda base. Nós vamos analisar isso em detalhes. Então, a modulação em banda base também é conhecida como a codificação de linha. A ideia é transformar os bits de informação em pulsos elétricos ou em sinais. Nós temos vários tipos de codificação que são possíveis. Codificações do tipo on-off, polar, bipolar, além de outras que nós não abordaremos aqui neste curso. Nós temos ainda variações nos esquemas. Vamos ver isso através desta figura. Então, nesta figura aqui, nós temos uma sequência binária e nós vamos representá-la através de diferentes formatos. Inicialmente, observemos que, nas três primeiras representações, o bit não ocupa o intervalo completo. Então, por exemplo, aqui, nesta primeira figura, o bit 1 vai ser representado aqui por este poço e ele é cheio até uma determinada parte do intervalo e depois ele se anula. A mesma coisa se dá nessas figuras aqui, B e C subsequentes. Nós chamamos um esquema desse tipo de esquema RZ. RZ vem de retorno ao zero. Então, o poço ocupa lá um determinado valor e depois ele retorna aqui ao zero. Isto não ocorre nesses dois aqui de baixo. Observe que aqui o poço permanece com o seu valor no intervalo completo. Esses esquemas que estão colocados aqui embaixo, eles são chamados de NRZ, ou não retorno ao zero. Além disso, nós temos os diferentes tipos de esquemas que podem ser combinados com o fato de ser RZ ou NRZ. Por exemplo, aqui, na primeira figura, ou para transmitir o bit 1, nós colocamos aqui alguma coisa. Para transmitir o bit 0, nós não colocamos nada. Nós chamamos este esquema de ON-OFF. ON, você está mandando alguma coisa. OFF, você está mandando nada. Então, na letra A, nós temos o ON-OFF do tipo RZ. Nós temos também um outro tipo de ON-OFF, que é o que está colocado aqui em D, que é o ON-OFF NRZ. Observe que aqui você tem o liga e aqui o desliga. ON e OFF. Então, este é o outro esquema. Nós também temos essa possibilidade, que está aqui no item B. Observe que aqui, ou para mandar o bit 1, você manda aqui o pulso positivo. Para mandar o bit 0, você envia aqui o pulso negativo. Este esquema, nós chamamos de polar. Nós temos as polaridades, mais e menos. Aqui, nós temos o polar RZ. E na figura, na última figura, a figura E, nós temos o polar NRZ, como está colocado. Nós ainda temos um terceiro esquema, que é o que está colocado aqui. Observe que o bit 0 é transmitido aqui pela ausência de pulso, mas o bit 1, ele alterna de mais e menos em sequência. Então, 1, segundo 1, quer dizer, o 1 na sequência vai ser transmitido aqui por um sinal negativo. Aí vai alternando o terceiro 1, o quarto 1 e assim por diante. Esse esquema aqui é conhecido como esquema bipolar. E, como o pulso só ocupa aqui a metade do intervalo, é um esquema bipolar do tipo NRZ. Então, estes aqui são alguns tipos de código de linha que serão analisados aqui ao longo desta disciplina. Então, para definir um código de linha, normalmente se buscam critérios a serem satisfeitos. A gente tem o critério de largura de banda. Largura de banda, nós queremos sempre utilizar a menor largura de banda possível. Nós temos, uma vez que a gente fixa uma largura de banda e uma determinada probabilidade de erro, nós vamos ver o que é isso. Se for possível, nós queremos transmitir o mínimo de potência possível. Se for possível, também nós queremos que o código de linha propicie a detecção ou a correção de erros. Além disso, nós buscamos um nível DC nulo para evitar problemas nos repetidores. Se for possível, também nós queremos incluir informação de relógio, os dados transmitidos. E, além disso, os esquemas devem ser transparentes. Ou seja, a gente deve ser capaz de transmitir dados corretamente, independente dos padrões dos dados transmitidos. Isso daqui é muito importante em esquemas como, por exemplo, o polar. Quer dizer, o on-off, como a gente verifica aqui nessa figura. Se houver uma longa sequência de zeros, você não estará transmitindo nenhum sinal. Isso daí prejudica bastante a questão da marcação de relógio. Então, nós buscamos esquemas que isto daqui não ocorra. Que, independente de a gente estar transmitindo mais zeros do que uns, nós não tenhamos problemas desse tipo. Além disso, nós temos alguns outros blocos desse tipo de sistema. O multiplexador é um deles. Para combinar várias fontes de dados através de operações com intercalamento. Nós temos o repetidor regenerativo, que é uma propriedade do sistema. A ideia é você conseguir restaurar o sinal original, sem que o ruído contamine esta cópia. Então, o repetidor regenerativo vai gerar uma nova cópia do sinal. E, para isso, é necessário que ele tenha algumas propriedades. Se ele dispõe do sinal de relógio, a gente vai ver isso adiante. E que possa usar isso para fazer a sua operação corretamente. Bem, agora nós vamos analisar as características espectrais de um determinado código de linha. Então, para representar um espectro de um sinal digital, nós vamos utilizar a densidade espectral de potência. Que é o análogo que a gente teria da transformada de Fourier em um sinal de energia, por exemplo. Aqui nós estamos trabalhando com sinais de potência. Então, nós vamos utilizar a densidade espectral de potência para fazer as contas e dar uma ideia para a gente de como é o espectro de um determinado sinal. Então, nós fazemos algumas considerações. Então, a primeira é que os poços estão espaçados a cada TB segundos. E TB vem de tempo de bit. Bem, uma vez que nós temos TB, nós vamos definir a taxa de transmissão pelo inverso do TB. E denominamos isso de RB. Essa taxa vai estar representada em pulsos por segundo. Nesse caso, nós estamos trabalhando ainda com sistemas binários. Um pulso é igual a um bit de informação. Então, essa taxa aqui, também no caso de sistemas binários, pode estar dada em bits por segundo. Nós vamos denotar o pulso básico por P de T. E a transformada de Fourier dele vai ser chamada de P de ômega ou P de F, dependendo em que unidade de frequência a gente esteja trabalhando. Nós vamos representar a informação por uma sequência de cursos. E nós temos uma amplitude AK, duplicada pelo nosso pulso básico. E esses cursos vão estar deslocados no tempo. E a soma desses cursos vai ser representada por Y de T. Vai ser a nossa sequência de cursos de informação. Bem, em casos especiais que nós estudamos até agora, nós podemos representar essa amplitude AK por coeficientes com os valores menos 1, 0 ou 1, dependendo do código escolhido. Bem, então, inicialmente, nós vamos proceder aí à análise que é a objetiva calcular a densidade espectral de potência de Y de T. Então, nós vamos passar pela seguinte interpretação. Então, imagine que nós temos um pulso básico P de T e nós queremos representar a sequência de pulsos que a gente está denotando aqui por Y de T. Nós, devido às propriedades de sistemas lineares, nós podemos representar a sequência Y de T pela convolução entre P de T com uma sequência de impulsos em que a força de cada impulso desse é a amplitude A e K. Então, se nós fizermos a convolução desse sinalzinho X de T formado por impulsos com P de T, nós obteremos aqui a nossa sequência Y de T. Na linguagem de sistemas lineares, nós vamos dizer que Y de T vai ser X de T passando por um filtro cuja resposta ao impulsos vale P de T. E, devido à teoria de sistemas lineares, ela estabelece que a densidade espectral de potência na saída de um sistema linear vai ser a densidade espectral de potência na entrada vezes o módulo da função de transferência ao quadrado. substituindo, então, nós vamos ter, já que o nosso H de T vale P de T, então, nós vamos ter que SY de ômega vai ser o módulo de P de ômega ao quadrado vezes a densidade espectral de potência da entrada. Então, o que resta para a gente é calcular esse SX de ômega. Como é que a gente faz isso? Bem, a densidade espectral de potência vai ser a transformada de Fourier da função de autocorrelação. Então, o nosso problema agora se reduz ao cálculo da autocorrelação temporal de X de T. Então, é isso que iremos fazer. Então, a autocorrelação de um plane de impulsos é um pouco difícil de ser calculada. Então, para isso, nós vamos considerar uma aproximação dos impulsos por pulsos retangulares. Então, nesta figura aqui, nós temos aqui a representação de impulsos por pulsos. Então, aqui nós temos um pulso de largura Y e uma altura aqui HK. Então, no limite, quando fizermos aí o Y tender a zero, nós vamos garantir aí que isso vai convergir para impulsos. Então, as hipóteses são essas. Os pulsos são retangulares de largura Y e altura H de K. Nós vamos fazer com que Y vezes H de K equivale aqui a AK. No limite, como fizemos aqui, o Y tender a zero, aqui o nosso AK de K vai ter que aumentar para que a igualdade se mantenha, mas isso aí não vai afetar os nossos resultados. Então, a definição da função de autocorrelação nós podemos aplicar agora ao trem de pulsos retangulares. Então, observe que aqui nós temos o chapéu. O chapéu está indicando que nós estamos trabalhando com pulsos e não os impulsos que são representados por X de T. Então, a definição diz que a gente deve pegar o X chapéu de T e multiplicar pelo X chapéu de T deslocado, fazer a integração em T e aqui nós tirarmos esse limite quando o T grande tende a infinito. Então, a gente pode fazer essas contas aqui para várias situações. Inicialmente, nós fazemos aqui a hipótese que o Tau, este deslocamento, seja menor do que o Epsilon. Então, se a gente aqui volta na figura, Tau menor do que o Epsilon significa que a gente deslocou. A gente tem aqui o X chapéu de T parado e a gente tem uma cópia que deslocou um pouquinho Tau aqui para a direita. O que é que isso vai fazer em um pulso como esse? Vai fazer com que nós tenhamos aqui o que está fixo multiplicado aqui pelo que está deslocado. Então, a gente vai ter isso para todos os determinados poços. Então, se a gente pega aqui um pulso específico e faz essa conta, então, o resultado aqui deste produto, X chapéu de X chapéu deslocado, ele vai ser dado aqui por H índice K ao quadrado vezes o Epsilon menos Tau. Isso aí pode ser facilmente aqui verificado. Então, nós fazemos isso para todos os cursos. Então, é por isso que nós temos aqui este somatório. E aqui nós tiramos o limite posteriormente. Então, aqui, com o limite tirado aqui posteriormente, nós vamos ter aqui o termo aqui R₀, está destacado aqui, valendo o limite Tb sobre T somatório aqui de AK ao quadrado. E aqui nós temos aqui os termos Epsilon Tb. Então, o formato deste termo aqui de autocorrelação vai ser um formato triangular, como pode ser visto aqui nesta figura. Então, aquele termo, o termo que foi calculado, ele equivale a este triângulo que está colocado aqui. Aqui a gente fez a hipótese que o Tau é menor do que o Epsilon. Então, nós temos aqui esta parte aqui que está calculada. Então, tem um formato triangular. Além disso, a autocorrelação é uma função par, então, nós podemos espelhar este lado aqui. está aqui, né? Então, a gente tem aqui este formato triangular. Então, nós podemos proceder aqui para outros intervalos de tempo e também nós podemos notar aqui que no intervalo de duração T, nós vamos ter N igual a T sobre Tb pulsos. Então, nós podemos aqui fazer uma mudança variável, né? No cálculo aqui. Então, nós podemos substituir aqui este T sobre Tb por T sobre N, como está colocado aqui neste caso. Então, procedendo aqui para os demais termos, nós, à medida que o Tau vai avançando, então, o deslocamento vai aumentando, nós vamos ter sobreposições diferentes. Então, por exemplo, nós aqui nessa figura, nós teríamos aqui este pulso aqui se sobrepondo a este pulso como está colocado aqui. Então, nós calcularíamos aqui mais um T. Então, este aqui, este cálculo aqui do termo aqui R1 em que nós teríamos aqui as sobreposições de índices que estão sendo, que são colocados aqui um ao lado do outro. Então, se a gente procede aqui neste cálculo, a gente vai ter aqui os termos que aparecem aqui. Tem que aqui aparecem este termo R1. Depois, se a gente desloca mais, a gente teria aqui o R2, R3 e assim sucessivamente. Então, a gente pode ter uma forma recursiva em que diz que a gente tem aqui o termo Rn. Ele vai ser dado pelo limite quando T tende a infinito de Tb sobre T, um somatório de Ak sobre K de Ak vezes Ak mais N. E aqui a gente pode, fazendo a mudança de variável, 1 sobre N, e aqui o somatório de Ak vezes Ak mais N. E a gente pode chamar isso aqui do valor esperado do produto de Ak vezes Ak mais N. já que a gente está pegando aqui uma soma e está dividindo pela quantidade. Então, é como se a gente estivesse tirando aqui uma média. Então, no limite, quando o Y tende a infinito, o X chapéu vai tender ao X de T, que são impulsos. Então, os cursos triangulares, eles vão tender a impulsos. E assim, a gente vai ter a autocorrelação de T. Vai ser dada por Rx de Tau igual a 1 sobre Tb, somatório de N, variando de menos infinito até infinito, e Rn, aqueles termos que a fórmula foi dada anteriormente. E aqui nós temos os impulsos. Então, finalmente aqui, essa figura aqui debaixo, a gente tem aqui o que é a autocorrelação do sinal X de T. Então, observe aqui que nós vamos ter uma função que é par e que nós temos aqui a força aqui de cada impulso, ela depende aí dos termos R₀, R₁, R₂, R₃ e assim sucessivamente. Então, para calcular a densidade espectral de potência, uma vez que nós temos Rx de Tau, é bastante simples, é só tirar a transformada de Fourier Então, transformada de Fourier, 1 sobre Tb, ele continua aqui. Somatório, é somatório, a linearidade de Fourier. Aqui nós temos um coeficiente que não depende aqui da variável. Então, ele continua aqui do jeito que está. A nossa variável é Tau. Então, nós vamos calcular aqui o Fourier com base em Tau. Então, o Fourier de um impulso vai ser 1, mas aqui nós temos um impulso deslocado. Então, o impulso deslocado, nós temos essa exponencial. Ela é a exponencial de elevado a menos Jn de Tb. Nós ainda podemos utilizar propriedades trigonométricas e ter uma segunda expressão para Sx de ômega em termos de possenos. é também uma forma de nós fazermos isso daqui. Essas expressões aqui são equivalentes. Bem, uma vez que nós temos a densidade espectral de potência do x, a gente pode usar aquela expressão derivada inicialmente, do sistema linear, em que a gente pega a densidade espectral de potência do x e multiplica aqui pelo módulo do Fourier do P. Então, ficamos aqui com duas expressões que podem ser usadas. A primeira em termos de exponenciais complexos e a segunda aqui em termos de cosseno. Vai depender do que a gente queira. Então, o que é que nós vamos fazer? Para um determinado código de linha em específico, nós vamos ter um p de ômega e nós vamos ter coeficientes calculados para ele. Então, uma vez que a gente calcula esses coeficientes e a transformada de Fourier do poço, a gente vai ter a densidade espectral de potência de um determinado código.